Renault, líder há 22 anos. E não é por acaso que o somos. Só um líder consegue tornar a segurança, a tecnologia e o design acessível a todos. E agora, queremos fazer o mesmo com a mobilidade, a pensar no futuro de todos e do planeta. Com menos palavras e mais ação, vamos ajudar a tirar carros poluentes das ruas com o Ecoabat. Vamos criar uma rede de carregamentos nos nossos concessionários. Vamos facilitar o acesso à mobilidade elétrica e porque quem não polui merece reconhecimento, vamos criar a nova classe Zer nas portagens. A mobilidade para o futuro é a realidade de hoje, para os que não esperam nada menos do que a nossa liderança.